Boa noite, boa noite, boa noite, dia 1º de setembro do ano de 2021, 21 horas em ponto, horário oficial de Brasília, está entrando no ar aí ao vivo e a cores, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada, hoje uma live absolutamente especial, uma live pra lá de especial, nós estaremos hoje falando sobre neurociência, estaremos falando hoje sobre neurociência com um cara maravilhoso que nos deu aí a honra e a oportunidade de bater um papo com a gente, é um neurocientista, doutor Eduardo Moreira, hoje vai conversar com a gente aqui para nos elucidar um pouco mais a respeito do funcionamento do nosso cérebro, lembra sempre conhecimento é poder, quando nós partirmos pra dentro da busca pelo conhecimento, da busca por entendermos melhor como nós funcionamos, como funciona a nossa mente, como funciona o nosso corpo, como funcionam as nossas emoções, a partir daí é que nós vamos ganhando conhecimento para podermos dirigir esta máquina humana que somos todos nós, que nós vamos ganhando a capacidade de podermos tomar melhores decisões, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, tudo isso melhora em função, em decorrência da quantidade de conhecimento que nós podemos adquirir e hoje vamos ter aí o privilégio de conversar com o doutor Eduardo que vai nos falar a respeito de neurociência, que é uma matéria fundamental para todos nós, fundamental para todos nós, uma vez que a importância inquestionável do nosso cérebro, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, na nossa capacidade de podermos extrair da nossa existência o melhor possível. Então a neurociência realmente é uma matéria que eu recomendo a todos que mergulhem de cabeça aí para vocês poderem ter capacidade, conhecimento de poderem tomar melhores decisões em suas vidas, de poderem se cuidar mais e de poderem consequentemente ter mais qualidade de vida, extrair dela todo o seu potencial máximo. Deixa eu chamar o doutor Eduardo aqui que já está presente, boa noite a todos, muito obrigado por vocês nos darem aí essa coisa tão preciosa na história da vida de todos vocês que é o seu tempo, muito obrigado por isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos, hoje eu não vou dar os boas noites nome por nome, porque eu quero chamar logo o doutor Eduardo para cá, mas por favor sintam-se todos abraçados, beijados, descabelados, sintam-se todos muito bem-vindos. Doutor Eduardo, estou lhe chamando agora. Doutor Eduardo, estou lhe chamando agora. Doutor Eduardo, bom dia, boa noite, boa noite, ó meu cérebro dando defeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa for assistir, nesse momento é boa noite, né? Boa noite Pedro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa introdução que você fez foi maravilhosa, falando sobre o funcionamento do cérebro como uma matéria fundamental na nossa vida, nós somos seres que convivem com outros indivíduos. Em prática, cérebros que convivem com outros cérebros e essa interação entre cérebros se faz de uma maneira bastante acertada quando nós conhecemos o funcionamento do próprio cérebro e assim também servem com o outro, né? Perfeito, doutor Eduardo, perfeito. Desculpa, eu te perdi por um segundo aqui, mas já voltou. Você está me escutando? Espera aí que nossas conexões aqui não estão 100%, mas já vamos voltar aqui. Eu acho que nossa internet está nos prejudicando aí. Pera aí que eu vou chamar você de novo, doutor Eduardo. Pera aí que caímos aqui, mas já vamos nos levantar. Caímos, mas já vamos nos levantar. Deixa eu te pegar de volta aqui. Pera aí, doutor Eduardo, não vá embora, por favor. Não vá embora que a conversa começou muito boa. Pera aí. Deixa eu achar você aqui de volta. Doutor Eduardo, desculpa, manda mais uma solicitação para a gente aqui que eu vou te pegar novamente. Que eu acho que eu perdi a sua solicitação. Chegou. Já estou lhe chamando novamente. Pronto. Levantamos. Caímos, mas levantamos. Assim é a vida, né, doutor Eduardo? Exato. É o eterno cair e levantar. Muito obrigado. Muito obrigado por você ceder o seu tempo. Muito obrigado por você estar disposto e disponível para conversar aqui com a gente, viu? Muito obrigado em primeiro lugar. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o conhecimento, como foi colocado, ele nunca deve ser impedido de habitar outros cérebros, né? E, veja só, eu sou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu conheço com todos vocês. Maravilha, doutor Eduardo. Como é essa coisa de você... Da onde surgiu essa... Uma primeira pergunta pessoal. Da onde surgiu essa vontade de você estudar o cérebro humano? Quando criança, a gente geralmente pensa em ser jogador de futebol e outras coisas. Da onde surgiu isso? Você lembra? Sim, pior que eu me lembro. Eu gosto muito de contar essa parte da minha vida, porque foi justamente na infância, né? Então, eu percebi que eu sou um cara esquisito desde pequeno, então, né? Gosto de cérebro, uma coisa assim. Eu queria ser astronauta quando criança, até descobrir que, para ser um astronauta, eu deveria ser um bom conhecedor de física, matemática, e essa coisa nunca entrou na minha cabeça, né? Mas, desde pequeno, eu já me encantava com biologia, como as células funcionavam. Eu tinha interesse muito grande em entender como uma célula ficava velha, por exemplo, como nós envelhecíamos. Na televisão, sempre tinha aqueles programas sobre funcionamento do cérebro, né? Passava ali sexta-feira à noite, eu assistia aquilo, ficava fascinado de ver como uma coisa dentro da nossa cabeça é capaz de sentir o mundo, é capaz de processar tudo isso e dar respostas para o mundo, né? Quer dizer, respostas no sentido de, por exemplo, vem uma abelha e você consegue desviar essa abelha, né? Como essa interpretação acontecia de uma maneira tão rápida na nossa cabeça. Então, desde pequeno, eu cresci com esse interesse pela biologia e pelo sistema nervoso. Na faculdade, então, eu tive o primeiro contato com o sistema nervoso e ali foi paixão, né? Quer dizer, duas áreas que eu gostava ali, que era primeiro o envelhecimento, minha formação de base na área de gerontologia, então, estudo do envelhecimento humano junto com a neurociência, né? Então, ali eu consegui entender, por exemplo, processos demenciais associando duas áreas que eu gostava bastante. Entender o funcionamento do cérebro de uma maneira mais aprofundada, né? Eu sempre via alguma coisa, mas era muito superficial. A partir do momento em que você aprofunda o conhecimento, você entende que o cérebro é extremamente complexo e que essa complexidade do cérebro é tão fascinante. Porque, aparentemente, é uma coisa estranha de você pensar que uma estrutura, né? Se a gente for começar a falar um pouquinho sobre o cérebro, tem um quilo e meio, sabe? Ele é borrachudo, parece um... Quando você segura um cérebro, parece que você está segurando um pedaço de tofu, né? Então, é tão frágil, tão leve, mas ao mesmo tempo tão complexo e tão rico no seu desenvolvimento, na maneira como ele reage a todo mundo. E aí, começa todo o interesse por entender como essa máquina funciona, né? E a gente sabe que, a partir do momento que você começa a estudar neuro, você nunca mais vai parar de estudar neuro. Porque é um órgão fabuloso e que, sem dúvida nenhuma, vai passar umas quatro, cinco gerações e ainda vai ter coisa para se descobrir. Porque, olha, estamos muito no início ainda de estudar essa máquina quase perfeita que é o cérebro humano. A gente tem muito para conhecer sobre o cérebro ainda, né? Agora, doutor, faz todo sentido um astronauta, um garoto que quer ser astronauta, desvendar o que é, na verdade, um explorador do espaço, virar um explorador do cérebro humano que não deixa de ser uma representação da completude, da complexidade de um espaço, de um universo. Faz todo sentido você ter ido em busca dessa exploração, né? O garoto Eduardo está explorando o universo cerebral do ser humano, né? Como é louco o negócio do propósito humano, né? Quando começa mesmo na infância, né? Como é que você... Você, por estudar neuro, e, obviamente, a gente que é curioso, né? Quais são os benefícios que nós tiramos na nossa vida prática pelo estudo da neurociência? Você acha confortável falar disso? Essa pergunta é muito interessante, né? A gente tem, por exemplo, hoje dentro das neurociências uma área chamada neuromarketing, né? Em que você... Eu caí ou não caí? Dá um feedback, por favor. Deu uma travadinha, deu uma pequena travada. Acho que voltou, né? Então, nós temos dentro da neurociência a área de neuroeconomia, neuromarketing, por exemplo, que estuda o porquê nós compramos o que compramos. O que nos motiva a fazer uma determinada compra. O que nos atrai, o que não nos atrai. O pessoal de marketing está assistindo, de repente, até entende essa questão toda de que coisas peludas, pesadas e com mais massa tendem a atrair a atenção da gente, né? Doutor Eduardo, ó, deu uma travadinha novamente. Se você estiver me escutando. Espera aí, que deu uma travadinha aí. Será que eu travei também? Ou foi só lá que travou? Pessoal, se vocês estiverem assistindo aí, dá um feedback aí. Todo mundo travou? Ou foi só ele? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ele caiu. Mas vamos de novo aqui. Aqui está travado ou não, né, pessoal? Desculpa, doutor Eduardo. Acho que nós caímos aí um pouquinho. Vamos voltar. Vamos voltar. Só lá travou. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado. Deixa eu esperar. Ele vai mandar mais uma solicitação. Desculpa, doutor Eduardo. É a nossa querida internet aí. Espera aí que já vamos voltar. Já vamos voltar. Deixa eu ver se eu te acho aqui de novo para já lhe chamar. Não, vou precisar de uma nova solicitação aqui. Chegou. Estamos chamando de volta. Vamos aos pouquinhos, capítulo por capítulo desta novela. Vamos nós. Boa noite a todos. Vamos nós. Voltamos. Isso é o interior de São Paulo. Não tem jeito. É assim mesmo. Você está falando de onde, doutor Eduardo? Sonocaba, interior de São Paulo. Mais ou menos uma hora e meia. A cidade do Paulo Bete. Exatamente. É uma cidade bastante interessante, bastante tranquila, mas ao mesmo tempo com todas as possibilidades de um centro grande. Eu gosto daqui. É bom. Você estava no neuromarketing quando travou, falando que nós nos atraímos pelas coisas peludas e tal, que o pessoal do neuromarketing já teve essa sacada aí. Isso. Então, veja como o estudo de comportamento humano consegue nos guiar para consumo ou então para você ter a possibilidade de transmitir uma informação de uma maneira mais acertada ou não. O pessoal do jornalismo, por exemplo, gosta do exemplo do avião. Então, imagina que um avião com 400 pessoas caia. E a notícia é que 200 pessoas sobreviveram. Outra notícia é um avião com 400 pessoas cai e metade morreu. Quer dizer, na prática a informação é a mesma, mas a maneira como você utilizou a informação te dá uma esperança, uma coisa alegre do tipo 200 sobreviventes ou então uma coisa mais negativa. Metade morreu. Então, o uso da neurociência traz vantagens e desvantagens, claro. Mas saber utilizar a neurociência na nossa vida acaba por trazer muitas vantagens em que você pode, sim, aproveitar de algumas falhas nesse processo para não se sentir enganado, aprender em que momento alguém pode tentar te usar ali para alguma coisa e também para você ganhar campo, ganhar espaço dependendo do que você quer utilizar. Um marketing, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, em que você, sabendo de preferência de seres humanos, você consegue colocar uma coisa mais direcionada com o público A, com o público B. Então, isso eu acho que é fantástico no processo de aprendizagem do cérebro. Parece que é uma coisa muito predatória de você estar explorando a falha do outro, mas na verdade não. Quer dizer, nós somos assim, nós somos assim como espécie. E não é tirar vantagem, mas sim conhecer o outro melhor para poder se relacionar melhor com o outro. Isso dá para usar em todas as áreas. De repente, psicologia, por exemplo, você quer fazer uma aproximação melhor com o paciente, você usa técnicas que a gente chama de rapport, de você fazer um link com o indivíduo para que você possa ter uma confiança, para que ele possa ter uma maior confiança em você e se abrir melhor para você. Então, veja que a utilização de neuro não é só para você tirar vantagem do outro, mas sim para que você possa ajudar o outro também. E, claro, se ajudar de uma maneira até indireta também. Perfeito. Falando em se ajudar, doutor Eduardo, quando eu li algo sobre neurociência, neurociência, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, que nós nos habituamos, nosso cérebro geralmente vai trabalhando para poder transformar em hábitos algumas coisas que nós fazemos no intuito de poupar energia. E assim nós vamos, de certa forma, acomodando o nosso funcionamento cerebral. Eu costumo brincar, depois que eu li isso, de chamar ele de o magnífico preguiçoso, que ele vai sempre tentando segurar a energia, mas com uma capacidade que, se nós trabalharmos um pouco, ele tem de desenvolver. E aí me sugeriu essa leitura, esse estudo, que se nós fizéssemos coisas diferentes no nosso dia a dia, se nós quebrássemos os nossos hábitos, se nós conseguíssemos ou buscar estudos diferentes ou experiências de vida diferentes, que nós criaríamos novas sinapses. E eu nem sei direito te dizer sobre isso, que com certeza você sabe melhor do que eu. Faz sentido isso, doutor Eduardo? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. A gente costuma falar que o corpo inteiro é preguiçoso. Por que o nosso corpo, o nosso cérebro é preguiçoso? Poupar energia é uma coisa extremamente importante se nós pensarmos na natureza. Se imagina o Pedro agora há 100 anos atrás, na savana africana, correndo lá, sem ter o que comer. Quer dizer, comida é uma coisa escassa, aquele sol de rachar na sua cabeça, você não tem água. Então, se o seu organismo for um organismo que gasta muita energia, você tende a morrer. Agora, se o seu organismo for um poupador de energia, você tem maiores chances de ficar vagando, 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 até achar ali um bicho morto que você possa comer, alguma fruta que você possa comer, e aí repor um pouco da sua energia. Então, faz todo sentido o nosso sistema como um todo ser um sistema poupador de energia. E o sistema vai se otimizando ao longo do tempo. No início, o cérebro, quando aprende alguma coisa, e Einstein foi muito feliz quando ele disse que a frase que uma mente que se abre um conhecimento jamais volta ao seu estado original, quando nós aprendemos alguma coisa, o nosso cérebro começa a fazer conexões entre os neurônios, as sinapses que você citou, que nem louco. Ele quer aproveitar o máximo daquela informação possível. E conforme o tempo vai passando, o cérebro percebe que algumas daquelas conexões que ele fez não são tão necessárias para a manutenção daquele conhecimento. Ele começa a cortar essas conexões que ele não precisa para a manutenção daquele conhecimento. Ele só mantém aquela via. E aí o cérebro fica preguiçoso novamente. Aí você traz aquela questão de trabalhar atividades diferentes. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Você trabalhar o cérebro de uma maneira bastante agitada, o que a gente chama de atividades cognitivamente desafiadoras, leituras um pouco mais complexas, leituras de livro, o estudo constante, para que o cérebro sempre mantenha conexões crescendo o tempo inteiro. Quanto mais conexões cerebrais nós temos, primeiro, mais facilmente a gente consegue obter informações, porque o cérebro está muito conectado, menos a gente esquece, porque se de repente um neurônio morreu, aquele neurônio tinha uma informação, não tem problema, porque aquele neurônio estava conectado a tantos outros, esses outros possuem pedaços daquela informação que ele continha, e você consegue juntar toda a rede novamente. Então, a plasticidade cerebral, que é exatamente esse processo todo de desenvolvimento das conexões, o aumento de comunicação entre neurônios, visa manter o cérebro funcionando, dificultar perdas cognitivas, que a gente chama, perda de memória, perda de atenção, enfim, e é extremamente importante para a nossa velhice. Quanto mais reserva cerebral, e esse é o termo que nós tivermos, menores serão os impactos das perdas que nós teremos ao longo do nosso envelhecimento. Então, não é uma coisa só para benefício agora, para benefício futuro também. Muitas vezes a gente não pensa na nossa velhice, mas não, a gente tem que pensar nisso também. Atividades cognitivamente desafiadoras, videogame também acaba ajudando bastante nisso, aquelas atividades que inicialmente parecem bobinhas, de sete erros, enfim, isso é extremamente interessante para o cérebro. O cérebro é preguiçoso, mas ele gosta de ser desafiado. E ser desafiado é com ele mesmo, ele encara o desafio e vai. Às vezes a gente fica um pouco preguiçoso em insistir no desafio. E aí entra a constância. A gente tem que ser constante naquilo que a gente busca aprender, para que aquilo possa, de fato, se tornar um hábito na nossa vida. Deixar de ser uma coisa momentânea, pontual, para fazer parte da nossa vida até o fim da nossa vida. Perfeito. Seria mais ou menos como se a gente deixasse um carro desligado durante muito tempo e ele vai perdendo a sua capacidade de funcionamento. Quando você volta, a bateria meio que caiu. E aí que é interessante para a saúde mental, vamos dizer assim, nosso desenvolvimento cerebral, a gente está constantemente buscando essas atividades que você sugere e estar sempre com ele em funcionamento. Manter o cérebro funcionando e se exercitando, vamos dizer assim, ajuda a gente a evitar um excesso de pensamentos negativos. Faz sentido essa conexão, doutor Eduardo? Ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Você pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, no sentido de que quanto mais ativo você está, menos tempo você vai ter para pensar ou se concentrar em um pensamento negativo. Ah, perfeito. O nosso cérebro, ele trabalha muito com base na nossa atenção. Memória, por exemplo, ela só acontece se nós tivermos atenção. Então, o cérebro só guarda informações que ele julga importantes, ele só sabe o que é importante devido à atenção que nós damos para alguma coisa. se eu estou em casa sem fazer nada ali, eu começo a devagar, a mente começa a... se chama de volar, começa a voar por aí, você começa a pensar em um monte de coisas, eventualmente você começa a dar atenção para alguns problemas que você não precisa dar atenção naquele momento, e quando você dá atenção para o momento, o seu cérebro entende, opa, isso aqui deve ser guardado, isso deve ser gravado na minha memória. ele começa a pegar informações negativas e colocar para dentro dizendo, olha, isso é importante, negatividade é importante, e isso é ruim. Agora, quando nós temos atividades no nosso dia a dia que ocupem a nossa mente, aquela frase, né, que mente vazia, oficina do diabo, exatamente isso, quando você tem uma série de atividades para você ocupar a sua mente, você tem mais onde direcionar a sua atenção. Eventualmente, claro, a gente vai focar a atenção para alguma coisa ruim, mas a chance de você ter outras tantas informações benéficas são maiores, né, quanto mais informações você tiver sobre o mundo, mais curiosidade você vai ter sobre outras coisas, você vai buscar se aprofundar em outras coisas, você vai exercitar no seu cérebro de uma maneira indireta, você vai aprender coisas novas e você vai afastar pensamentos negativos, né, esse afastamento de pensamentos negativos fundamental para a saúde mental. O indivíduo que só pensa no ponto de vista negativo, em coisas negativas, ele tende a ver o mundo sempre com um viés negativo, né, não, isso vai dar errado por conta disso, não, vai dar errado por conta daquilo, e não vive o mundo, né, ele fica com medo de viver, e esse medo de viver, a vida passa, você passa, e você não vive a sua vida por medo de viver, né, e não te anotar mais nada. Por conta de uma impressão, né, que você acaba gerando. Eu falo muito sobre isso também, que o mundo é bom, é ruim, é mais ou menos, depende muito das verdades que você criou para dentro de você e da interpretação que você faz, né, da visão para as pessoas, o mundo é horrível e tal, você fala, gente, calma, é horrível para você, para outras pessoas é maravilhoso, para outras pessoas é mais ou menos, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende muito, né. Você me falando, fala, desculpa, Não, é só apresentar, tem um exemplo muito bom nisso que você acabou de colocar, que eu vi em algum lugar, eu me desculpe, o autor, eu não me lembro onde eu vi isso, que é o exemplo do trânsito, né. Se você está com o seu carro lá e um cara está parado no trânsito na sua frente, o farol está verde, mas ele não sai, você começa a xingar ele, você fala, ô, não sei o quê. Então você está sendo o indivíduo que se acha superior ao da frente. O de trás começa a buzinar para você, porque ele acha que você é o problema da situação. Então veja, o indivíduo que está no meio, ele ao mesmo tempo a solução porque ele quer ultrapassar e é o problema porque ele quer ser ultrapassado por outra pessoa. Então, veja, como você colocou a vida, tem momentos bons, momentos ruins, momentos mais ou menos, assim como é um trânsito, né, você pode estar na posição do espertão que quer ultrapassar e ao mesmo tempo na posição do idiota que estão te xingando também e você está ali, no trânsito, vivendo o seu carrinho ali. Perfeito, perfeito. Você me falou, doutor Eduardo, da coisa da curiosidade, da gente buscar os estudos e estar sempre com o cérebro vivo, ativo, e isso nos ajuda a não ficar com a mente vazia e transformá-la na oficina do diabo. Isso me lembrou muito justamente do cérebro infantil, que quando nós somos crianças, eu acho que a gente, como está mais recente, né, a nossa vida e tal, faz sentido a gente ter um entendimento de que esse funcionamento que você, por exemplo, nos sugere, quando nós somos crianças, isso acontece de uma forma mais natural, né, porque a gente está ali naquelas experiências iniciais de vida, né, e estudando e aquela coisa toda e brincando, se divertindo, faz sentido dizer, então, que a criança traz isso mais naturalmente e que nós, de repente, deveríamos tentar resgatar uma curiosidade infantil, essa pureza infantil de desenvolvimento, de conhecimento, faz sentido isso, doutor Eduardo, tem a ver com o que você falou? Com certeza, né, a criança tem a vantagem de um cérebro mais branco, digamos assim, né, em que você consegue escrever mais nesse cérebro, você consegue modelar ou moldar melhor esse cérebro, mas a criança tem uma coisa que, em geral, o adulto não tem, que é essa questão da brincadeira, né, a interação social, seja com outras crianças, seja com brinquedos que ela tem, né, nós não temos essa possibilidade na vida adulta, porque isso é socialmente mal visto, porque o indivíduo acaba se tornando infantil, não acontece porque nós temos outras atribuições também, nós temos o trabalho que nos prende ali por pelo menos oito horas por dia, depois daquilo nós temos duas, quatro horas de trânsito aí, indo e voltando para a nossa casa, chega em casa, vai dormir, acabou a interação social, é basicamente restrita a família e trabalho, no trabalho com objetivo focado em exercer alguma atividade, né, agora na infância não, nós temos na infância células neuronais bastante mais ativas do que um indivíduo adulto, junto com um mundo totalmente novo para ela, em que uma textura é uma novidade, em que um cheiro é uma novidade e a capacidade de brincar, né, a imaginação da criança facilita muito os processos de plasticidade mesmo, né, eu tenho aqui um modelo de neurônio, né, de célula nervosa, né, de célula que nós temos no nosso cérebro, nós temos entre 86 e 90 bilhões dessas células no nosso cérebro, né, essas regiões aqui são as regiões de contato com outros neurônios e quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós brincamos, mais contatos essas regiões têm com outras células e, de novo, quanto mais contato elas têm, mais integrado é o nosso cérebro e aí a gente consegue tirar muita coisa de letra, né, crianças aprendem muito mais facilmente, adultos e idosos, por exemplo, aprendem também, entretanto, demoram mais, né, essas conexões, elas precisam ter mais estímulos para acontecer como acontece na criança, só que a criança, claro, tem outros estímulos que facilitam isso daqui, né, a criança geralmente também é muito ativa, corre bastante, a atividade física e agora puxando também para, de repente, um lado mais fitness da vida adulta, a atividade física, ela facilita esse processo de crescimento dessas estruturas que eu mostrei para você, né, isso chama BDNF, que é uma proteína que é produzida nos momentos em que nós estamos praticando atividade física, é como se viesse alguma coisa e comece a cutucar essas regiões e falar, ó, cresce para cá e começa a crescer para cá também. Então, veja que atividade física, alimentação saudável, tudo isso vai facilitar no processo de aprendizado e crianças têm isso quase que à vontade, né, exatamente. Genial. O senhor estava falando da imaginação e aí tem a, posso estar errado, tá, doutor Eduardo, você me corrija, por favor, eu sou só um curioso. Nós temos lado direito e lado esquerdo do nosso cérebro. Eu vi até uma postagem que você botou ali no seu Instagram. O que que acontece? Dizem, né, e aí eu preciso realmente da sua informação porque eu não sei, eu sou de orelhada mesmo. Dizem que o nosso lado direito é o nosso lado da criação, o nosso lado da imaginação seria um lado que desenvolve mais esse lugar lúdico de criar e tudo mais. E que o nosso lado esquerdo seria o nosso lado mais analítico, o nosso lado que vê as coisas em análises mais lógicas, vamos dizer assim. Faz sentido isso? Como é que eu trabalho? Como é que eu faço esse jogo, assim? Eu quero usar mais o direito, mais o esquerdo? Eu consigo meio que trabalhar os dois lados? É possível isso? Perfeito. Por coincidência, também tem um cérebro aqui, um modelo de cérebro que nunca havia um cérebro, né? Essa parte da frente, essa parte da nossa nuca. Se a gente olhar o cérebro por cima, a gente vê que temos aqui essa divisória, né? Que separa aqui o lado esquerdo do cérebro com o lado direito. Nós chamamos de hemisférios cerebrais, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é mais especializado em processamento de informações lógicas, informações racionais, matemáticas, né? Enquanto o direito é mais especializado em processar informações como você colocou, artísticas, imaginativas, etc. mais especializado. Não quer dizer que ele tem ação exclusiva nisso. E o que isso interfere na prática, né? Eu gosto de dar o exemplo do indivíduo canhoto, destro, por exemplo. Eu sou destro. Se alguém me joga uma bola, eu vou chutar essa bola com o pé direito. Então, eu tenho preferência em chutar bolas com o meu pé direito. Mas, se alguém me joga uma bola, eu também chuto com o pé esquerdo. Isso, isso, vou ter um pouco mais de dificuldade, mas eu vou chutar. Ser destro ou ser canhoto não me interfere em nada no momento de caminhar, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Nosso cérebro, sim, ele tem essa especialidade do indivíduo direito mais artístico e esquerdo mais lógico, mas no dia a dia isso não interfere. Algumas linhas da psicologia trabalham, sim, com essas lateralidades do cérebro atuando mais em cima de um ou mais em cima do outro, mas no dia a dia o cérebro é todo ligado dos dois lados, forma ali uma rede que funde os dois lados ali. Uma região chamada corpo caloso. O cérebro trabalha em rede. O que significa trabalhar em rede? Significa que ele está totalmente interconectado. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, parte da frente, parte de trás. Então, para o dia a dia não faz sentido você ter essa diferenciação do funcionamento do cérebro. Para o cérebro faz sentido no sentido de que você tem ali um departamento especializado em processar imaginação, um departamento especializado em processar lógica, mas essas duas informações têm que ser unidas para que você possa ter uma vida mais completa. Eu gosto do exemplo do físico e do artista plástico. O físico teórico ali, o Einstein, o Stephen Hawking, ele é extremamente ilógico, extremamente um cara matemático ali direto nas coisas, mas ele precisa ter imaginação para prever os cálculos dele. Ele precisa ter capacidade de imaginação do que é um buraco negro, se ele nunca viu um buraco negro, o que é um átomo. O artista plástico é a mesma coisa. Apesar de ser um artista, por exemplo, que trabalha com artes abstratas que aparentemente para quem não entende muito de arte, é um monte de cores ali sem lógica alguma, mesmo ali ele usou lógica porque ele escolheu as cores para que essas cores tenham contraste entre si. Ele escolheu qual pincel vai utilizar para cada pincelada, pincel mais grosso, mais fino. Então, veja, o cérebro, você pode diferenciar no sentido de que esse trabalha mais assim e esse assim, mas o resultado prático é uma coisa só. Não vai ter essa diferenciação. inclusive indivíduos que, por exemplo, tem um tumor no cérebro e você remove o hemisfério esquerdo inteiro, o hemisfério direito dá conta de tudo e muito bem. Olha só que loucura. Caramba. Eu li um negócio também, doutor Eduardo, se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Eu estou aproveitando para matar minhas curiosidades aqui todas. Pessoal, quem quiser botar alguma coisa aí também, eu vou ficar meio de rabiço de olho. Se vocês tiverem alguma dúvida para eu não ficar me aproveitando do doutor Eduardo se vocês não tirarem proveito também. Aproveitem de mim, abusem de mim também. Isso. O que acontece? Eu li uma coisa que quando nós, você me falou, me botou lá na savana e aí eu me lembrei dessa história. Quando nós estamos, por exemplo, lá na época em que a gente estava correndo dos predadores, vamos dizer assim, que nosso sistema nervoso ele ativa uma reação de, seria uma adrenalina, vamos dizer assim, que eu tenho que fugir do dinossauro, fugir do leão, ou seja lá o que for, e que passado o perigo, o corpo volta ao estado de relaxamento. E que hoje em dia, por conta das circunstâncias que vivemos aí, de trabalho, enfim, tudo mais, é como se as pessoas estivessem vivendo constantemente nesse estado de adrenalina, de estresse, de problemas profissionais, de relacionamento financeiro, etc e tal, deixam as pessoas o tempo inteiro nesse estado. E isso provocaria um excesso de trabalho da nossa parte cerebral que responde pelos ataques, pela espreita do perigo. como se nós estivéssemos sempre ali naquele lugar cerebral em que nós estamos ali, vamos ser atacados, temos que fugir, temos que correr. E que o excesso da permanência nossa nesse estado causaria uma dificuldade, uma espécie de curto circuito dentro de nós que poderia ocasionar consequências como ansiedade, medo e até mesmo depressão. Faz sentido isso, doutor? Sim, é o estado de alerta constante, você não relaxa, você fica sempre... Esse exemplo da savana é interessante de você tentar trazer a savana para o dia de hoje. o cérebro não diferencia se é um leão, como você colocou, ou se é um prazo para entregar um documento. Ele acha que é o leão, ele foi moldado para se defender de um leão, então o prazo de entrega de um trabalho é o leão. Essa não diferenciação nos faz ficar alertas o tempo inteiro, isso gera, como você colocou, a ansiedade de não saber o que está por vir ou de uma antecipação de um medo do tipo se eu não entregar no prazo o que pode acontecer, então você está fazendo uma série de antecipações antes que aquilo aconteça de verdade. Você tem toda uma elevação de pressão arterial, de dilatação de artérias que quando você é jovem ok, mas quando você vai ficando mais velho essas artérias vão ficando cada vez mais frágeis, mais frágeis, mais frágeis e com a pressão alta aquilo tende a romper o resultado disso é um infarto, é um AVC, então a gente começa a ver agora efeitos práticos desse estresse acumulado ao longo do tempo. Esse estado de alerta ele vai dificultar o seu processo de memória, porque, de novo, vamos voltar lá na atenção, a sua atenção está focada no seu medo, o que vai acontecer se eu não entregar no prazo? E tudo o que está acontecendo ao seu redor você ignora, e você ignorar o que está acontecendo ao seu redor eventualmente piora a sua questão do estresse porque de repente é uma informação importante que te ajudaria naquele desenvolvimento e você acaba ignorando aquilo. E como resolver isso? Existe uma série de modos que você pode utilizar de relaxamento ou então mindfulness, que é uma técnica mais de relaxamento, mas sem se desligar do seu ambiente. as pessoas acham que meditação é você se desligar de tudo e não, não é você se conectar com o tudo e você dar novos significados para aquilo, você ressignificar toda aquela situação. Eu tenho um prazo para entregar alguma coisa, eu tenho um prazo para entregar alguma coisa. O que eu preciso para chegar até lá? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Então você agora criou ali um roteiro para você executar a atividade. Não espera que venha a inspiração para você realizar o seu trabalho. A inspiração não vem. Então senta na cadeira e faça ali objetivos curtos, mas que você consiga alcançar para que você mantenha sempre um reforço positivo no seu cérebro. O cérebro gosta de muito prazer, muita coisa legal acontecendo. Então você criar pequenos objetivos que você consiga alcançar e a cada objetivo que você alcança você dá uma recompensa, por exemplo, sei lá, eu tenho que fazer dez páginas hoje, termino as dez páginas, agora eu vou assistir um jogo. Agora eu vou poder comer ali alguma coisa que eu gosto. Se recompense. E aos pouquinhos você consegue superar isso e depois, claro, mantendo constância. A palavra-chave do cérebro, o bom funcionamento do cérebro é constância. Você ficar ali com uma certa... Como é que a palavra agora? Esqueci. No exército você tem a disciplina. Disciplina. Constância e disciplina são as palavras que você tem que guardar para você ter uma saúde cerebral, digamos assim, desse ponto de vista relacionado ao estresse. Respondeu eu. Respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Explicação preciosa estão botando aqui e botaram assim, é por isso que o símbolo do imposto de renda é um leão. O pessoal já entendeu tudo. Olha como é o cérebro humano, como faz conexões rápidas. É verdade. Doutor Eduardo, o que são os neurotransmissores? Essa informação eu pesquei também de curiosidade que o cérebro provocaria através desses neurotransmissores descargas químicas que deixariam nossas células viciadas nessas descargas químicas. daí que acontece das pessoas o corpo ficar pedindo mais daqueles pensamentos que provocaram tais descargas químicas e viria daí a dificuldade das pessoas saírem de um estado de tristeza, de um estado de medo recorrente. Faz sentido essa informação, doutor? Vamos por partes aí. São duas coisas. Primeiro o neurotransmissor e depois a consequência disso que pode ou não estar relacionado ao excesso de neurotransmissor. Então o que é um neurotransmissor? Vamos voltar aqui para o neurônio. Nós temos aqui um neurônio que recebe informações do que? De um outro neurônio. Então os neurônios ficam acoplados dessa maneira aqui. Então se a gente olhar para esse ponto aqui é um ponto em que eles se tocam praticamente, eles chegam muito próximos e aqui é uma sinapse, um ponto de comunicação entre dois neurônios. E como é que ocorre essa comunicação entre dois neurônios? Por meio dos neurotransmissores. Então um neurônio acaba jogando para o outro substâncias químicas. Esse outro neurônio pega essas substâncias químicas que promovem a entrada de algumas coisas nesse neurônio e aí você tem a informação sendo passada propriamente dita. O neurotransmissor, as células em geral são fechadas, são como as nossas casas. Então na nossa casa ninguém entra e ninguém sai a não ser pela porta. Neurônios também têm portas. E assim como nossas casas, só entra e sai quem tiver a chave dessa porta. e a chave é o neurotransmissor. Então é necessário que o neurotransmissor se ligue nessa porta para que a porta se abra e coisas possam entrar dentro do neurônio e essas coisas possam entrar em tenda por ídolos. Não precisamos entrar nos detalhes aqui, mas que o resultado final é passagem de informação de um neurônio para o outro. Que tipo de informação? Qualquer informação. Um pensamento, uma sensação, um tato, dor, esse tipo de informação. Alguns neurotransmissores, eles estão relacionados com prazer em algumas estruturas específicas ali, serotonina, dopamina, por exemplo. Indivíduos, por exemplo, que por algum motivo tem menor liberação de neurotransmissor, desses que eu falei para você, desses neurotransmissores relacionados ao prazer, eles vão ter menos prazer em fazer as coisas. Isso leva, por exemplo, a um pensamento mais negativo. Isso leva a um pensamento de que coisas ruins podem acontecer porque ele não vê prazer na vida dele. Perfeito. O neurotransmissor, ele pode voltar a ser liberado de maneira correta desde que você consiga ressignificar aquele seu pensamento com a ajuda de alguém sozinho ou com a ajuda de um psicólogo, por exemplo. E se a quantidade for muito baixa, é necessário que você coloque um neurotransmissor ali artificial. E aí seria a medicação. Essas são medicações psiquiátricas, né? Então, nesse ponto em que a neurotransmissão ela pode impactar nossos estados emocionais, né? E do outro lado, nós também podemos ter o excesso de neurotransmissores sendo liberados e isso é basicamente o vício das coisas, né? O neurônio gosta muito de coisas que sejam prazerosas, né? Então, dá pra dar um exemplo simples do cigarro, por exemplo. A nicotina, ela se liga nessa portinha, ela imita o neurotransmissor e o neurônio gosta daquilo. Ele fala, caramba, esse efeito é muito legal, eu quero mais. Então, o que ele faz? Ele coloca mais portinhas ali. Quanto mais portinhas ele tem, mais chaves vão abrir portinhas. Ele gosta daquilo e coloca mais e mais e mais e mais e mais. Até que chega um ponto em que se você diminuir a quantidade de chaves, as portas ficam ali, lá, tentes, querendo que sejam abertas, né? E aí você vai buscar mais cigarro. Você começa a fumar um cigarro, vai pro dois, vai pra três, vai pra quatro, vai pra cinco, né? E aí quando você diminui, você sente aquele efeito tudo de ansiedade porque você não tem mais essas portas sendo abertas, você não tem a felicidade em forma de neurotransmissão passando, né? E com o tempo isso volta ao normal, ainda bem, mas algumas pessoas sofrem bastante até que isso aconteça. E é possível abrir essas portinhas com coisas que sejam positivas? Por exemplo, com hábitos de leitura, com hábitos de exercício, faz sentido? Sim, sim, sim. O exercício, se você conhece alguém que faz corrida, por exemplo, esse cara fica dois dias sem correr, ele fica doido, ele gosta desse efeito. Você tem uma liberação daqueles neurotransmissores prazerosos ali, né? Então você pode fazer essa troca também, de repente um indivíduo que fuma, e se ele começar a fazer atividade física enquanto reduz o número de cigarros, né? Ah, mas eu não gosto da atividade física. Faz, se dê essa possibilidade, faz uma semana e você vai começar a ver que, opa, é interessante isso daqui. Duas semanas, três semanas e você não quer mais sair daquilo. Porque esses neurotransmissores estão sendo jogados e estão agindo com um propósito bom, né? Você tá melhorando o seu corpo, a sua mente, Que é a história de mente e sangue e um corpo são e sem agredir o seu sistema nervoso ou o corpo com qualquer tipo de substância externa. Perfeito. Eu vi um negócio de um cara que falava sobre neuroassociações, que você pode buscar fazer neuroassociações com coisas que sejam boas pra você no intuito de imaginar o prazer que você pode ter pelo resultado das coisas que você pode alcançar, como, por exemplo, se você tem dificuldade de fazer um exercício, que você imagine o prazer que você vai sentir quando você ficar mais em forma, enfim, como você vai ficar mais feliz, essa coisa toda e que isso ajudaria essa neuroassociação tanto positiva quanto negativa no intuito de você se imaginar, no caso do fumante de cigarro, numa cama de hospital, tentando respirar e não conseguindo, e aí você faz uma neuroassociação provocativa, vamos dizer assim. É possível. Aquilo que a gente falou, o cérebro responde ao ambiente externo. Se você dá uma imaginação, uma imagem mental de alguma coisa benéfica, ele pode com o tempo acreditar que aquilo é a verdade e trabalha em cima daquilo. tem um exemplo muito interessante que é a pose do herói, quando você quer ganhar um pouco mais de confiança, você faz aquela posição de braços para cima ou braços na cintura, e isso passa uma imagem para o cérebro de confiança e mesmo que você esteja com baixa confiança, o seu corpo está enviando informações para o cérebro de que você está confiante. Então o cérebro para e pensa, quer dizer, eu estou com baixa confiança, mas eu estou recebendo informações externas de que eu estou confiante. Então eu estou confiante. você ganha confiança. O outro exemplo que vai nessa linha do positivo é o sorrir, quer dizer, você está triste, começa a sorrir, faz um sorriso ali, você começa a enviar informações para o cérebro de que está tudo bem, aquilo ali que você está vendo é bom, quer dizer, de repente é uma ansiedade de você se apresentar em algum lugar, mas a informação que está chegando ali é de coisas boas, então, peraí, por que eu estou ansioso, por que eu estou com medo de chegar nesse lugar? É um lugar bom, você fez uma associação positiva nesse ponto. Você sabe que a gente usa isso para entrar em cena, atores diversos fazem isso, às vezes estão muito nervosos, muito ansiosos com uma cena e eles começam a rir, quem não sabe, não entende, acha que ele está completamente louco mesmo, mas é uma ferramenta de relaxamento, uma ferramenta de provocação de bem-estar, para poder tirar da mente o foco na preocupação, não é isso? Exatamente, você muda o seu foco completamente. Maravilha, mas escutando, você falando é outra coisa. Doutor Eduardo, deixa a última perguntinha, a plasticidade cerebral. Li também que é recente, de repente, esse estudo, não sei o quanto recente é, de que nós temos uma capacidade de elasticidade cerebral ou de crescimento cerebral ou de desenvolvimento cerebral, que antigamente as pessoas pensavam que formado o cérebro ele não se desenvolveria mais, não é isso? Ele só se reduziria, enfim, ele já se encaminharia para o término da vida dele, mas que hoje em dia descobriram, eu não sei há quanto tempo, que existe uma capacidade que nós podemos provocar de plasticidade cerebral, de crescimento cerebral. Faz sentido isso, doutor? Muito bom, até mais ou menos o ano 2000 se acreditava exatamente que o cérebro era estático, quer dizer, ele se desenvolvia, ia amadurecendo até uma fase da vida, então nas mulheres ele tende a amadurecer aos 19 anos e os homens amadurecem aos 25 anos, quer dizer, isso aí o mulherado já sabe que a gente é imã, mas se acreditava que chegou nesse ponto o cérebro estatizava, ficava estático, ele não mudava mais e viu-se depois que não, peraí, o cérebro, ele continua aprendendo. Isso vinha muito da ideia de que nós tínhamos uma população que era muito, no mundo, que era uma população bastante pouco escolarizada e que tinha uma certa ideia então de que essas pessoas não conseguiam aprender. mas conforme nós vimos um mundo cada vez mais conectado, um mundo mais especializado, nós vimos cada vez pessoas mais velhas entrando na faculdade, aprendendo coisas, indo para o mercado de trabalho, e aí, poxa, o cérebro, será que não muda mesmo? E começaram as investigações dessa linha, de verificar se havia o crescimento daquelas estruturas que eu mostrei nesses indivíduos. E foi mostrado que sim, inclusive se acreditava que neurônios não se multiplicavam, e sim, em algumas regiões a gente vê crescimento de neurônios. Então, isso tem um lado negativo porque células novas, quando substituem células mortas, elas são células brancas, então não tem nenhuma informação, então isso pode ser uma certa explicação para que, por que nós temos dificuldade de aprender ao longo da nossa vida, mesmo tendo essas conexões, mas sim, nosso cérebro continua crescendo ao longo do tempo, ele vai diminuir um pouco essa taxa de plasticidade, mas ela acontece ao longo de toda a nossa vida até o momento da nossa morte. Então, até ali, os 45 do segundo tempo, você está aprendendo coisas novas, com uma velocidade um pouco menor, precisa de um pouco mais de estímulo para que aquilo aconteça, mas acontece. Então, nós aprendemos durante toda a nossa vida. Podemos botar ele para trabalhar até o último segundo. Isso, e tem que forçar. Tem que forçar, aí tem que se dedicar um pouco mais. Exato. E é interessante, doutor Eduardo, que é recente demais isso, foi ano 2000, você falou, isso é uma coisa, uma frase que o professor meu dizia que eu gosto bastante, é que o cérebro é o órgão mais estudado do corpo humano e o que menos se sabe sobre. Ele é um órgão que é tão complexo que se ele fosse simples de ser explicado, ele não seria capaz de se explicar, porque ele seria muito simples. Então, é necessário essa complexidade para que ele possa se explicar. Todos os anos são descobertos novos neurotransmissores, todos os anos nós temos descobertas muito grandes e mudam bastante coisa dentro da neurociência. Ano passado nós descobrimos um tipo novo de célula chamada rosa mosqueta. Essa célula parece estar relacionada com a modulação, o controle de atividades prazerosas do nosso cérebro. Isso explica, por exemplo, porque que eventualmente quando nós tratamos camundongos e ratos com alguns medicamentos, eles respondem bem, mas quando a gente aplica pro ser humano, o ser humano não responde. Então, será que essas células estão de alguma maneira interagem com essas medicações e inibem o seu funcionamento? Então, veja só, então descobriu uma célula nova, agora tem que descobrir como é que ela funciona, como é que ela se integra no que já tem ali de rede. Então, o conhecimento ele é muito complexo e tem muita coisa pra descobrir. Então, quem quiser se aventurar nessa área, seja bem-vindo, que tem muito chão pra muitas e muitas décadas da nossa frente ainda. E isso que eu tô falando do cérebro físico, sem pensar no cérebro que não é físico, quer dizer, na área da imaginação, dos pensamentos, da consciência. A consciência até hoje é um mistério, a gente não sabe explicar como é que a interação de células resultam em uma consciência. Então, olha como é complexo essa rede toda. Demais. Eu li isso também. Falaram assim, neurociência é um negócio que você tem que ficar buscando o tempo inteiro, porque por dia são novas descobertas, são novos entendimentos. Ainda temos, é um universo, um astronauta que vai pesquisar um universo e um universo de conhecimento infinito, praticamente. Ainda muito a se descobrir. você falou da consciência. Os pensamentos vêm do cérebro? Esse é um questionamento que muita gente tem também. De onde vem esse conhecimento, essa consciência que nós temos muitas vezes? É um mistério ainda para vocês também neurocientistas? Essa pergunta é interessante. Descartes, lá no período do Renascimento, ele acreditava no dualismo, que era a mente separada do corpo. e que a mente interagia com uma glândula que nós temos, que é a pineal, e isso gerava comportamentos. O que nós sabemos hoje é que sim, a mente é gerada nos neurônios, tanto é que se você põe uma anestesia no camarada, ele dorme e não tem mais consciência ali. Agora, como que a mente é formada, como é que ela acontece, como é que as interações físicas geram algo não físico, isso não se sabe ainda. Tem algumas hipóteses de estruturas internas do cérebro que podem estar relacionadas a isso, mas ainda são hipóteses. E mesmo que essas hipóteses sejam verdadeiras, não se sabe como. Eu gosto do exemplo que o cérebro é como se fosse um celular, esse celular aqui que nós estamos vendo. O cérebro é a parte física, você toca na tela, você toca nos botões, e a mente, a consciência, é essa imagem aqui que você está vendo, você consegue ver toda essa inter-relação, mas você não toca, ela é intangível. E essa imagem é formada a partir da interação física do celular. Então, o celular imprimora, resistor, transistor, não sei o que lá, trabalhando para gerar uma imagem. E o cérebro é a mesma coisa, você tem células ali trabalhando entre si, conectadas, liberando neurotransmissores, se comunicando, que geram um resultado que você não toca. E olha que coisa louca, como é que a gente explica isso, por enquanto, e eu usaria dizer que por um bom tempo não vamos saber, não. Não vamos saber, perfeito, excelente, a analogia é ótima. Agora, doutor, puxando a sardinha aqui para o meu lado um pouco, da minha área, o amor, eu li uma vez que o nosso estado de sentimento, de amor, não só o amor romântico, mas o amor como o ser humano, o amor por nós, o amor pela vida, é que você, quando está em plenitude de amor, que você causaria alterações cerebrais, ou seja, de alguma forma, ou você acenderia uma capacidade mental maior por conta dessa interação com essa, vamos dizer assim, essa frequência emocional mais elevada que o amor nos causa. Faz sentido isso? Sim, o amor é uma coisa bem interessante, porque ele é um dos sentimentos mais estudados, e o amor é muito complexo no sentido de que você pode amar uma outra pessoa no sentido de casal, você pode amar o seu pai, você pode amar o seu filho, você ama objetos, você ama animais, são amores diferentes, mas são amores, e o que diferencia um amor do outro, isso é bastante complexo de se pensar, você consegue explicar, por exemplo, o que seria o amor do ponto de vista químico, liberação de neurotransmissores, mas você não explica como o amor consegue perdurar por tanto tempo, como ele muda, eventualmente, você está com uma pessoa, você ama aquela pessoa, ou de repente você muda de pessoa, você ama outra pessoa, ou você de repente perde a fé na humanidade ou por alguma coisa, essa alteração de se descer, essa chavinha aí, isso é bem complexo, não dá para estudar ainda, mas o amor, sem dúvida, é um sentimento que ele muda muito com a estrutura do cérebro, ele altera o cérebro por inteiro, a gente tem pesquisas, por exemplo, que mostram que pessoas que temos algum tipo de afeição, elas aparentam ser mais bonitas, por exemplo, do que pessoas que nós não temos afeição, e se de repente alguma coisa acontece ali que a pessoa quebra uma confiança com você, você deixa de ver aquela pessoa como uma pessoa bonita, como uma pessoa atraente, tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que a maneira como você se aproxima de uma pessoa também influencia nisso tudo, se você é uma pessoa rude em algum momento, essa chavinha, muda, você deixa de amar essa pessoa e aquilo vira uma coisa de estranheza de uma hora para outra, e o contrário, de repente você está em um ambiente ali que você não é bem que isto, alguém se aproxima de você, a chavinha volta, quer dizer, você volta a sua atenção para aquela pessoa e esse amor é feito, então é um sentimento que tem muito a se estudar, é muito estudado e que tem muito impacto na nossa vida, tanto do ponto de vista de desenvolvimento neurológico quanto de sociedade como um todo, como eu vou me dirigir para uma pessoa, como eu vou me dirigir para um local, como eu vou me dirigir para uma plateia, tudo isso tem relação com o amor, sem dúvida nenhuma. quando a gente está em um estado emocional mais elevado, que nosso cérebro funciona melhor, que nós geramos mais criatividade, por exemplo, quando eu vou fazer uma tarefa que eu estou de saco cheio, que eu não gosto e tal, a minha capacidade, a minha condição de realizar essa tarefa, ela se torna menor e quando eu estou animado, quando eu estou empolgado, quando eu estou feliz da vida, quando eu vou fazer algo, parece que as conexões saem mais naturalmente, faz sentido? Sim, você tem o componente emocional atrelado a tudo, você está alegre e aquela alegria se contagia para tudo o que você está fazendo, então mais um motivo para a gente ter pensamentos positivos, você se torna uma pessoa mais produtiva, inclusive, e o que você faz depois vai ter esse retorno de ser um trabalho mais bem feito, um trabalho mais bem elaborado, as pessoas vão gostar mais, você vai ter aquele feedback positivo, as pessoas vão te dar uma resposta mais alegre e você recompensa para o seu cérebro, então você quer sempre aquela informação novamente, então sem dúvida, fazer as coisas de uma maneira que você gosta, muda o resultado que você entrega. por isso que fazer o que ama é fundamental, por isso que você não poderia deixar de fazer isso que você faz tão brilhantemente pela conversa que nós tivemos aqui, cada resposta e como você coloca para a gente e como seus olhos brilham ao falar desse trabalho que você faz, desse estudo, faz toda a diferença, faz toda a diferença, realmente. a gente tem que amar realmente o que a gente faz, senão a coisa complica, porque imagina, você vive disso e você viver de uma coisa que não te dá prazer, você viver 20, 30, 40, 50 anos fazendo uma coisa que você não gosta, é complicado, de repente você, claro, você tem que trabalhar com alguma coisa que você não gosta, mas tenha algo que você gosta em paralelo, de repente você não gosta do seu trabalho, mas você gosta de arte, você gosta de pintura, pratica a pintura ao mesmo tempo, se alimente de coisas boas, não fique somente fechado em algo assim. Fechado nas obrigações. Isso. Doutor Eduardo, 10 horas e 3 minutos, extrapolei teu horário. Que isso. Muito obrigado, eu não tenho como te agradecer, muito obrigado mesmo, essa live vai ficar gravada e é muito rico a conversa com você. Se você me permite, eu gostaria de pedir que você deixasse o teu endereço de Instagram para o pessoal que está te assistindo aí, que de repente quer continuar te seguindo, porque como você falou, neurociência não termina, né? Sim. A gente desiste, é que nem editar um filme, a gente não acaba de editar, a gente desiste de editar, porque dá sempre vontade de mexer mais, de fazer mais. Mas se você puder deixar o teu endereço aí, é legal que a galera pode correr atrás de você e se aprofundar nos assuntos. Deixa eu ser. Vou deixar aqui na live, inclusive, depois nos comentários eu também coloco lá, Eduardo, underline, moral. Pronto, coloquei aqui. É isso, toda sexta-feira tem post novo lá. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você e o dia que por acaso estiver passando aí em Solocaba, por favor, vamos tomar um café juntos. Vamos, vamos sim, vamos sim. Gostei muito dessa conversa, muito obrigado pelo convite e estou à disposição sempre, Pedro. Obrigadão, hein? Obrigado, Eduardo. Eu vou pedir para você sair porque o meu negocinho aqui não sai. Desculpa. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, hein? Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigadão. tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, que privilégio, maravilhoso conversar com o doutor Eduardo. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Pode ter certeza, para mim foi maravilhoso aqui que eu adoro o estudo da neurociência, adoro esse mergulho porque é fundamental uma vez que o nosso cérebro seria como se fosse a nossa torre de comando, né? E para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa explodir de amor nessa terra, vamos falar a nossa linguagem, é fundamental que a gente tenha conhecimento sobre o nosso funcionamento cerebral. Então, recomendo a todos vocês aí que não deixem de mergulhar nas suas pesquisas e não deixem também de correr atrás aí do doutor Eduardo, porque encontrar um neurocientista que tem uma linguagem tão apropriada, tão gostosa como ele tem e que deixa as coisas tão claras aí para a gente, não é tão fácil assim. Mas, agradecer aí a turma do Ponto de Virada que achou o doutor Eduardo e agradecer mais uma vez a ele por ter nos cedido coisa tão preciosa de sua vida como o seu tempo. Então, pessoal, amanhã, às nove horas da manhã e sete minutos, nove horas e sete minutos, estaremos de volta dias nove, dez e onze de setembro, três aulas grátis, três aulas gratuitas, três aulas gratuitas de como nós podemos mudar a história de nossas vidas em apenas vinte e oito dias. Dias nove, dez e onze de setembro, três aulas gratuitas, três mergulhos profundos de como nós podemos mudar aí a história de nossas vidas em apenas vinte e oito dias. Quem tiver afim, dá uma olhada no link na bio, tá o endereço lá certinho aqui no Instagram, dá uma olhada lá pra vocês poderem fazer mais esse mergulho aí, tá? Eu que agradeço aí pela presença de todos vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui até essa hora da noite, muito obrigado por vocês me darem também coisa tão preciosa da vidinha de vocês quanto o tempo de vocês, hoje compartilhado aí com o doutor Eduardo, então em nome dele também agradeço a vocês pelo carinho e por vocês estarem aí participando, tá, desse papo gostoso, dessa super live. Toda semana agora aqui nós teremos dois convidados por semana, tá? Essa semana foi o Rafa Cardoso falando sobre alimentação e hoje foi o doutor Eduardo falando sobre neurociência. mas toda semana nós teremos aqui dois convidados sempre à noite pra gente poder ampliar aí o escopo das nossas conversas. Espero que tenha sido muito bom pra vocês como foi pra mim. Muito obrigado a todos, muito obrigado e que todos nós tenhamos uma noite incrível, que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa, que todos nós tenhamos uma noite abençoada, que papai do céu toque aí o coraçãozinho e a alminha de vocês, que papai do céu faça vocês explodirem de amor nessa terra e que vocês tenham aí uma noite absolutamente maravilhosa. A live vai ficar aí gravada pra quem depois quiser mais uma vez escutar alguma informação aí que porventura tenham perdido ou queiram mergulhar mais um pouco dentro dos assuntos, tá? É só cavucar aí no Instagram vai ficar a live aí, tá? É só dar um pé-telepo nela aí de novo. Então, obrigado Carmelho Saburger, Dolce Vita Fotografia, Teca, muito obrigado, Marcinha Paula, muito obrigado pela sua presença, Van Fátima, obrigado, Mariana Mouro, Marina Mouro, obrigado, Sirene, obrigado, André Matos, obrigado, Charmoda Estilo, muito obrigado a todos, Raquel, Joel, Mar, boa noite, Sai Morendes, boa noite, Simone, boa noite, Isabelinha Tiradentes, Isabela tá caindo pra dentro das matérias, parabéns, Isabela, show de bola, muito obrigado, Tatiana Soledade, muito obrigado, Sandrinha Chagas, muito obrigado a todos, vocês que estiveram aí participando, Marinaldo Carreiro, boa noite, estou presente, grato, obrigado, Marinaldo, milagreíssimo, boa noite, Toninha, boa noite, Toninha, um beijo pra você, um beijo, Crônicas da Frida, boa noite, Crônicas da Frida, Patrícia Gomes, muito obrigado, Caizinha e a Vorsky, minha irmã, muito obrigado, Ana Carolina, obrigado, Pardo Japonês, muito construtivo, obrigado, meu velho, cai pra dentro aí, da neurociência, que vocês vão desencalacrar muitos nós, que muitas vezes, nossos cérebros causam, e vai nos dando aí, um certo conhecimento, não fica com medo, neurociência não é coisa de maluco, não é coisa do outro mundo, como você viu, o cara absolutamente espetacular, pôde aqui falar com a gente, e neurociência não é como falar japonês, não, tá gente, é um negócio, se você tiver um pouco de paciência, e quiser estudar, vale a pena, não é nada do outro mundo, não, vale a pena, tem pra leigo, tem neurociência pra leigos e curiosos, como nós, tá, nós podemos descobrir muita coisa, basta a gente ter um pouco aí de interesse, que dá pra gente cair pra dentro, tá, boa noite, Patrick Homens, Leonardo do Fleming, meu irmão, boa noite a todos, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, obrigado, 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 até amanhã, se Deus quiser, nove da manhã, valeu, obrigado, boa noite a todos, boa noite. Boa noite.